Vamos lá, vamos lá, vamos lá Criança é esse, a marinha do meu lado Cá está o que isso é a zona, o teu brinco vai for Na marcha que faz, com os amigos que andam Conhecem bem as portas da paz E no que há neste dia, dá mais vida ao coração Era o motor da alegria que nos contagia Pelo sal de sal O motor da alegria que nos contagia E no que há neste dia, dá mais vida ao coração E no que há neste dia, dá mais vida ao coração E no que há neste dia, dá mais vida ao coração Vamos lá, vamos lá, vamos lá Criança é esse, a marinha do meu lado E no que há neste dia, dá mais vida ao coração Criança é esse, a marinha do meu lado Criança é esse, a marinha do meu lado O milho que há neste dia, que há mais e menos nação. É o futuro da alegria, que as fantasias que nós vamos chamar. O povo, o Brasil, que servido é uma maravilha. É o Brasil, como um dia em que a festa da vida. Olê, olê, vamos lá cantar a cidade. O Rio, o Rio, o Rio, a rainha da liberdade. O Brasil, o Rio, o Rio, o Rio, o Rio, o Rio, o Rio, o Rio. Amém. 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 Amém.